Vamos higienizar a mão aqui, Guto. Vamos dar um alquinho aqui. Vamos lá, vamos manter aqui os protocolos para a gente começar a gravar isso aí. Hoje, Guto, na área aqui, a gente vai falar... De volta. Isso, de volta. A gente vai falar da perda do guitarrista Edvan Halen, beleza? Roda a vinheta aí. Pô, 2020, hein, Guto? Esse ano meio maluco aí, né, cara? Tá ruim. Chegou. Pô, cara, e pra completar, né? Pra encher mais o saco, a gente perde o guitarrista... É Van Halen ou Van Halen? Eu falo Van Halen. Cara, nós dois caipiras aqui de mira, né? Vai ficar falando Edvan Halen. Se escapar um Van Halen aqui, ó, quem quiser me dar aula de inglês aí, que fique aí com os cabelos arrepiados, né? Vamos lá, tinha uns 14 anos, 12 anos, ia na loja com Van Halen. Ah, imagina, se a gente chegasse lá no Delcentre e falasse assim, me dá o novo CD do Van Halen. O cara não ia saber, né, cara? O que a gente falava era o ACDC, Van Halen, mas enfim, né? Ô, Guto, antes de eu, né, antes de eu começar a gravar o vídeo aí, eu vou pedir pra quem estiver vendo a gente aí, ó, se inscrever no canal aí, ó. Com o sininho. E ter o sininho, o Hells Bells, que dá uma ajuda legal aí. Quem quiser me seguir no Instagram, ó, o endereço tá aí, né? Vou botar o do Guto também, ó, o endereço do Guto tá aí, ó, o Guto também chega junto. Beleza? Infelizmente, né, cara, a gente teve essa perda do excelente, do magnífico guitarrista, o Ed Van Halen, que perdeu lá a batalha dele com a doença do câncer na garganta, né? A gente já tava meio desconfiado, que ele tava meio sumido e tal, tinha muitos anos que ele não se apresentava mais. Mas, quando a gente era criança, adolescente, a gente era uma descoberta atrás da outra, né, cara? A gente, pô, o negro falava, pô, escuta esse disco aqui, olha esse conjunto aqui. Pô, parecia que a gente tava na Disney, toda hora. É, um choval, um choval, um choval. Eu sei. Você lembra quando foi o seu primeiro contato, quando você ouviu o Van Halen a primeira vez, cara? Eu ouvi com o Márcio do Profecia, o Márcio... Ah, o guitarrista do Profecia, o Márcio Varandas. O Márcio Varandas. Primeira banda do Tuca. Isso aí, isso aí. Aí eu fui na casa dele, eu morava perto da minha casa. Aí, pô, Guto, senta aí e tal. Pô, gostava de ver o ensaio dele e tal. E era um guitarrista que treinava muito. E, cara, ele tentava copiar o Van Halen e ele sempre falou, cara, sempre falou. Cara, o cara é doido, o cara troca captador, o cara troca, o cara transformou, as guitarras dele eram diferenciadas. Além dele tocar excelente pra caramba, as guitarras eram diferentes. Aí foi o primeiro, pô, ali foi na época do Jump e tal, assim, vários, ele tinha três discos do... Ele tinha os três primeiros CDs, do Viníci, né? Daquela época não era, assim, os três primeiros CDs do Van Halen e, pô, cara, assim, ouvir aquilo ali, a gente tá acostumado, assim, Iron Man, guitarra, aquele... Pô, o heavy metal. Aquela guitarra pesada, tipo o ICDC, aquela guitarra que rasga mesmo. Mas o Van Halen, eu acho que ele conseguiu unir aquela guitarra pesada com uma melodia, né, cara, ele fazia... Era o heavy metal com o hard rock. É, isso. Eu acho que foi o primeiro que ele fez isso. Mas também tinha aquela veia comercial que acabava agradando todo mundo, né? Todo mundo, cara. Acho que o pessoal de gravadora, eu devia... Pô, estados nisso, todo mundo copiou ele. É, é verdade, né? Ele realmente, ele foi aquele divisor de armas. A gente ali, em 78, a gente ainda não conhecia. A gente veio conhecer depois. Mas eu imagino que quando ele surgiu, deve ter sido, assim, aquele furor, né, cara? O cara tocou com o Michael Jackson, né, cara? Porra, e dizem lá, né, que foi ele ensaiando um ensaio dele que valeu a música. Que outro? Os caras do Van Halen falaram puto com ele. Ah, é? Ele não cobrou quase nada, né? É, tocou de graça. Cara, mas aí é aquele negócio, né, cara? Os maiores solos do mundo, assim... Na Birit, né? Porra, cara. De graça. Pô, mas aí é aquele negócio, cara. Valeu pra currículo, cara. Pô, que currículo. Não, você imagina. No disco que mais vendeu na história da música, na música talvez mais legal de todas, o solo é do Ed, né, cara? É, e o Michael Jackson foi esperto, né? Se você não tinha o Heavy Metal, você não tinha o Michael Jackson todo mundo, né? Ninguém batia o cara. Ninguém batia o cara. Porra, daqui a pouco ele vai, porra. Chama o Ed Van Halen. É. Porra, o cara é outro genio. E em 91, ele chamou o Slash, né? Slash. O Michael sabia, entendia de música. Entendi o negócio. Né? Se cercou de bons músicos. E falar em guitarrista, né? A gente sempre vim ver os vídeos aí, tudo comparando. Andy Malmuss com o Van Halen. Porra, o Malmuss é legal, cara. É bacana, mas... Ele é muito virtuoso, né? Virtuoso. É um cara totalmente diferenciado. É um clássico. Aham. Heavy Metal. É. E o... O... Ele não é um high rock. É um... Um heavy... Ele pegava na veia, né? Você lembra que eu fui uma vez só no show do Ing Mons, que eu tava com você, foi naquele Monster of Rock lá em São Paulo. Cara, é muito legal. Mas chega na terceira, quarta música, aqueles... Blum, 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 blum. Ele realmente era um músico excepcional, o cara tocava lá baixo, bateria, diz que tocava também muito bem, teclado. Teclado, o gente não queria falar, um baita tecladista, assim, o arranjo dele é legal. E tem o irmão, né? Pô, é de família, né? O irmão dele, o Alex, era o baterista. E agora, no final da carreira, o gordinho lá, o filho dele, foi polêmico a troca com o Michael Anthony, mas ele colocou o filho dele lá, cara. Tá tocando. O cara não fez músicas igual o Anthony, mas... Mas ele segurou o back rock. Mas enfim, então a gente falou do guitarrista, né? A banda era o guitarrista, o baterista e o baixista. Mas agora que eu quero, enfim, dar uma polemizada aqui, Ruth. Vamos chegar num consenso ou não? Quem foi o melhor vocalista da banda? Muitos acham que foi o David Roth, outros aqui acham que foi o Sammy Hagar. Mas assim, você crava mesmo que o Sammy Hagar foi muito melhor do que o David? Assim, são épocas diferentes, né? São épocas diferentes. O som, com o David Roth, no começo, era um som, porque a gente também tá falando desse high rock, era um high rock um pouco mais pesado. O comercial, daquela época, até 1980, ali, é aquele som, tal, até que ele divisou. Quando entrou o Sammy Hagar, o Sammy Hagar também já vinha de uma carreira. É, ele já era um cara de profundidade, né? Claro, meio que o outro lá, porra, dos Estados Unidos era o cara, era o cara. E você vê, se você buscar aí no YouTube, alguma coisa assim, você vê os livros do Sammy Hagar, ele trouxe muita coisa pro Van Hagar. Acho que o Van Hagar escolheu o cara, assim, ele deve ter feito a seleção, porra. Escolheu a... Tocava guitarra também, né? É, tocava guitarra, é muito bom guitarista. E eu acho ali o vocal dele, cara, perfeito, cara. Assim, até hoje, você vê os livros do cara, o cara tá velho, o cara bebeu todas. Não, o cara abre uma fábrica de tequila e continua cantando do mesmo jeito. Continua a mesma coisa. Assim, eu prefiro o Sammy Hagar, mas... Fico dividido, mas o Sammy Hagar é bom, cara. Eu acho, assim, excelente pro vocalista, cara. Entendi, se fosse ali num parao ímpar... Porra, num cheiro de futebol, é... Eles começaram lá com o David, a carreira começou muito bem com o David, eu acho que eles têm esse mérito de... O David tem esse mérito, começou com ele, né, cara? Com ele, com ele. Começou com ele. A gente nunca pode dizer, pô, será que se tivesse começado com o Sammy, o negócio ia ficar do mesmo jeito? A gente não sabe, né? A gente não sabe o que ia acontecer. Só que o Sammy, olha só, ele teve a tarefa ingrata de substituir e, pô, mandou bem demais, né? Eu acho que o Sammy tem todos esses méritos, de gravar bons discos, de ser excelente vocalista, e segurar a peteca de quando há uma troca de vocalista, é sempre pesado, né? É pesado, pesado. É complicado. Você pode ver todas as trocas de vocalista, aí são meio traumáticas, né? E ele segurou a onda. São poucas as bandas, é, Iron Maiden, Cid Cid, são poucas, né? Ah, são poucas. São poucas. São poucas, é. Eles trocam o vocal e o negócio, por exemplo, o Saba, eles, quando o Ozzy saiu e entrou o Dio pra gravar o Heaven and Hell, a banda meio que foi quase outra, né? É. É. Apesar do Dio cantando as músicas do Ozzy, é uma cor de doido, né? Mas isso aí é outra. É um outro papo. A gente gravou, né? Já gravou. A gente gravou um Saba com o Dio, que eu vou deixar o link aí, ó. Boa. Ficou legal pra caramba. Muito bom. Mas, enfim, na volta do Van Halen, em 2012, ele acabou voltando com o David, cara, que gravou aquele disco lá, que começa com Tattoo, esqueci o nome do disco, eu vou botar o disco aí, a capa aí. E acabou terminando a carreira com o David, cara. Ele começou com o David, passou com o Sunny, e encerrou de forma brilhante com o David Roth, que já não tinha mais aquela performance, não tinha aquele cabelão, ele tava um cara mais contido. É. Mas ele continuou cantando pra caramba, cara. Pô, a voz dele ainda tava bem marcante, né, cara? Mas também teve um boato, eu não sei também, mas são fontes assim que a gente ouve, olha ali na internet, é o tal do fake news, né? Aham. Ele tentou uma aproximação com o Sam Jagger antes dessa formação. É. Mas acho que mexeu mais ficando antes, porque ele não aceitou lá, dividir a grana, não queria ser um membro... É, o tal do dinheiro, né, cara? É, não ser o membro. Ah, você vai ser o... como é contratado? Pô, o cara era membro do Van Halen. Não, ele não topou... E você vê que talvez... E o Sam Jagger é muito colar. Cola mesmo essa... O Sam... Tem aquele sangue do Van Halen que ele... Pô, a banda dele, cara, ele... É quase um Van Halen, né, cara? É, quase um Van Halen. Pô, tá o Michael Anthony, tá o cara do... O filho do... Do Borra, né? Do John Borra, da bateria. Pô, cara, e tem um negão lá que parece contigo lá. O cara é o Van Halen negão, cara. Não toca pra caramba. O cara toca pra caramba. Ele já toca bastante tempo com ele lá. Eu esqueci uma outra banda que eu ouvi ele tocando. Aquele cara é muito virtuoso também. Cara... Muito bom. Por isso, né? Então, essa chama, o Sam não deixa apagar. Acabaram ficando... Duas bandas, né? E acabou que não foi realmente uma pena o Ed e o Sam não dar essa aproximada final, né, cara? Acho que o único erro também, assim, a gente também tá falando desses dois, teve o terceiro vocalista, né, cara? No Van Halen. Gary Cheron. Pô, cara, O cara no Xtreme era o mestre. Beleza, capunga. Aquilo maravilhoso encaixado. Agora é ele no Van Halen. Ele foi o vocalista certo na hora errada. Ele tinha um timbre parecido com os dois antecessores, o David e o Sam. Mas o disco foi ruim, né, cara? O disco foi ruim. Eu cheguei a ver um vídeo, cara, que com o Gary Cheroni nos vocais, ele levou os clássicos na boa, cara. Não, não, não é a mesma coisa. Ele era esforçado, né? É. Ele era esforçado. É um rebolejo, né? Olha o foda, cara. Pô, mas quer mais rebolejo que o David, cara? Não, aí não, não. Muita gente, aí também, pô, agora você falou esse negócio, David Roth também, assim, cara, todo mundo copiou, cara, todo mundo, todo mundo. Assim, o Sam Hagen ninguém copiou, o cara deu um puta vocal. Agora o David Roth, todo mundo quis copiar o cara. Eu acho mesmo que o David, ele foi, assim, aquela inspiração do glam metal, né, cara? Foi, foi. Aquelas bandas lá, depois que vieram todas daquele jeito lá, com muita cor, com muita roncinha, aquela fase Kiss, Animal Eyes, eu acho que eles beberam da água. É. Eles beberam da água do David Roth. Pô, deu certo, o cara vai dar certo comigo. É, é verdade. Tanto é que depois do David, a carreira solo dele, cara, ele fez muito sucesso. E essa guitarra dele era o Steve Vai. É, também tem isso também. É outro cara de carreira, você mandou bem agora a carreira dele, o disco dele, eles são bons pra caralho. Ô, Guto, então pra gente não ficar em cima do muro, se fosse, né, se voltasse, se você fosse o Ed Van Halen, se você fosse escolher, cara, eu vou escolher o vocalista aqui pra banda. Você escolheria o David Roth ou o Sam Hagar? Sam Hagar. Cara, eu vou, eu colher, ele era meu chará, né? Então eu escolheria o David. Cara, eu acho que isso aí vai ser igual que a Torchines é mais, vende mais porque é mais fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Tá aí uma, uma disputa que eu acho que ninguém vai chegar num consenso, né, cara? É foda. Mas que a gente tem em comum aqui que a gente gosta da carreira do Ed Van Halen, da banda Van Halen, ó. Foi inteiro, né, cara? Pô, ele é o cara que vai fazer muita falta, né, cara? A gente ficou de fato muito chateado com essa perda aí, né, cara? Era a vida longa que a gente esperava, a gente espera o Peter Pan, que o cara continua, mas não, porra, cara, a vida é assim. É verdade, cara. Infelizmente, porra, uma perda irreparável pra música, pra tudo, mas aí, porra, tá aí, cara, me deixou... O legado, né? O legado, aí, saudades do cara. É, o artista, ele vai, mas a obra fica, né, cara? Isso que é o legal pra caramba. Pô, Goutão, obrigado, cara. Eu acho que a gente não conseguiu chegar naquele consenso, mas valeu aqui o bate-papo e fazer essa homenagem aí a esse gênio da música que a gente teve a sorte de acompanhar na nossa infância, adolescência, vida adulta e já ficando velho, né, cara? Isso que é legal pra caramba. A única coisa que faltou, a gente teve isso no show do cara, né? Pô, ele não veio no Brasil, cara, lá em 83, a gente não era muito moleque, a gente dependia lá, pô, imagina, a gente comendo, eu em 83, eu vou... Não, não dava, não, não. Pô, eu tinha... A gente tava lá preocupado com a... Fala a idade, não. Não vou falar a idade, mas a gente era bem pequenininho, mas curtia, né? Enfim, a gente... Né? A gente não pôde ver ao vivo esse grande ídolo aí, pô. Ô, Gouto, obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado a você. Quando eu me disperso também, eu volto a fazer aquele pedido aí. Quem puder aí me dar aquela moral aí, ó, escreve lá no favorado, sininho, Hells Bells, brevemente canal do Goutão, né? Vai vim aí, JF, ó. Espera aí que tem novidades. Imagina, pô, o Goutão vai chegar aí com o canal aí, ó, vai chegar arrebentando, né? Teaser aqui, né? Vai chegar junto. E, ó, meu endereço no Instagram aí, quem quiser ir lá me xingar, não, pô, gente, não me xingar. Calma, gente, é só opinião, né, Gouto? Porra, cara. Cara, que mimimi no mundo do metal aí, cara, nego barbado, véio aí, com ciúme, cara. Quem é você? Não me adianta também me chamar de negão, não, é negão também, mas... Não, e ali, cara, eu fiz um vídeo do Iron Maiden, nego assim, quem é você com esse vídeozinho querendo ser maior do que o Iron Maiden? Olha, cara, esse é o... Porra, a gente é fã dos caras, a gente é fã, que nem aqui, a gente tá falando de dois puta vocalistas em cima de um grande guitarrista. E ele já vai falar, pô, esse gordo aí não entende nada aí, falando que o Dave é melhor. Cara, prepara, tá? Esquenta não, eu tô... Não sou o Maju, não, eu sou o Butão. Não, e o seguinte, só pra finalizar, teve nego que meteu o Paulo no vídeo, que tem todo o direito de falar mal do vídeo, mas que não chegou nem a assistir. Só pelo título lá, o nego já fala, pô, você tá errado. Eu falava, pô, você viu o vídeo? Não, cara. Aí depois a pessoa até assistia, e depois, até falava comigo, tem essa parte legal também. Pô, Eduardo, eu acabei vendo o vídeo lá. Desculpa aí. Foi mal e tal. É isso, mas curte o canal do cara aí que vale a pena. Eu acho legal. curte aí, não custa nada aí, dá aquele joinha lá. Ô, Guto, obrigado por receber aí na sua casa. O melhor de tudo desse bate-papo foi te reencontrar, né? Tamo aí. Ó, do ano de garço de quase 40 anos. Tamo aí. Mais de 40 anos, né, cara? Me fala a data não, o porra. Nossa senhora, que a gente tá ficando velho demais da conta. Abraço, gente, ó. Fui!